Já imaginou uma escola que ofereça flexibilidade, modernidade, praticidade e qualidade? Tudo isso aliado a mais de 70 anos de experiência no mercado de educação à distância. Essa escola existe e se chama Instituto Monitor, que mesmo depois de tanto tempo continua a revolucionar a educação. Agora, com seus novos conteúdos didáticos, que despertam o interesse dos professores e alunos para uma grande atuação no mercado de trabalho, ficou muito mais interessante. O exemplo disso é o curso de projeto de Redispon do Instituto Monitor. Com o custo alto das tecnologias baseadas em cobre e limitações de download e upload, as redes de fibra óptica surgem como a solução ao problema, devido a dois aspectos. Largura de banda muito maior e queda contínua dos preços dos lasers. Por este motivo, as redes POM, redes ópticas passivas, são a solução para o usuário final, na qual pode entregar a banda que tanto empresas, indústrias, comércios e residências precisam. Neste curso, será apresentado o cenário completo, junto com o avanço no que há de mais moderno desta tecnologia, dando-lhe aos profissionais que trabalham com estas redes, as ferramentas para participar de projetos, instalar e manter redes ópticas passivas. O curso Projeto de Redispon do Instituto Monitor é um curso profissionalizante completo, que prepara o aluno para um mercado emergente e que avança rapidamente. Com metodologia que permite ao aluno unir a teoria à prática e ao empreendedorismo, o Instituto Monitor lhe oferece a flexibilidade de horário e comodidade para o aprendizado à distância, permitindo o melhor investimento no seu futuro profissional. Educação de verdade é no Instituto Monitor, onde se respeita o aluno, seu tempo e, principalmente, o seu modo de vida. Para mais informações, consulte o site.